O que é o câncer de mama? O câncer em si são centenas de doenças diferentes, que têm uma mesma característica em comum. Então, dar metástases, se multiplicar, se dividir de forma errada, de forma desordenada e se multiplicar podendo ir ao outro órgão. Então, o nome do câncer é sempre o local onde ele nasceu. Portanto, o câncer de mama é uma neoplasia maligna, câncer, que nasceu no tecido mamado. Isso é o tumor da mama. Então, quando a gente fala em câncer, as pessoas pensam que é uma mesma doença, mas não é. São centenas de doenças diferentes, até mesmo milhares de doenças diferentes, que têm como características a possibilidade de dar metástases e se propagar pelo organismo. Isso é um câncer. O câncer de mama atinge muitas pessoas? Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos por volta de 700 mil casos novos de câncer por ano, excluindo os tumores de pele não melanoma. No que transe de câncer, mama, a gente está falando aí por ano, de 40 a 50 mil novos casos por ano. E o que também leva a uma mortalidade ainda alta no país. Aí, com quase cento e poucas mil mortes por ano. Infelizmente, é uma doença extremamente prevalente, sendo a principal neoplasia com causa de doenças em mulheres no país. E atingindo ainda um pico entre 40 e 50 anos, mas ainda atingindo a população economicamente ativa, mulheres jovens, né, que levam aí uma grande perda de qualidade de vida ao longo do processo, enfim, afastamento do trabalho, todo o processo psicológico. Então, sim, é uma doença extremamente prevalente aí no Brasil, infelizmente. O câncer de mama pode acontecer somente em mulheres? O câncer de mama também acontece em homens. Apesar de raro, ele é raro, mas também pode acometer homens, também num perfil de idade semelhante ao que ocorre nas mulheres. E a glândula mamária, ela está presente no homem, né, ela é bem menor, obviamente. Então, o homem deve fazer o alto exame a partir dos 40 anos, também palpar o seu mamilo em volta da areola, tentando buscar algum tipo de carocinho, né. Então, isso é raro. Geralmente, quando homens têm câncer de mama na família, é um fator de risco para a gente investigar a questão genética familiar, que não é comum, né, como eu disse, é raro em homens, mas também ele está presente na população masculina. Então, é uma coisa que, quando o homem passa no check-up pelo médico, vale a pena sempre, no exame físico, o médico está palpando aquela região. Obviamente, isso geralmente fica com um oncologista que lembra, né, que o tumor de mama pode estar presente no sexo masculino. Quais são os tipos de câncer de mama? Quando a gente fala em câncer de mama, a gente vai desde uma classificação histológica dos tecidos mamários até uma classificação genética molecular. Então, vamos lá. Da classificação histológica, nós temos grandes grupos, que são os tumores ductais da mama, né, e os tumores lobulares da mama. Isso nada mais é do que uma região anatômica, aonde esses tumores são formados. Esses são os principais tumores mais incidentes e prevalentes na população. De acordo com essa classificação histológica, a gente consegue dividir por uma classificação de imunohistoquímica desses tumores em tumores luminais, tumores HER2 enriquecidos e tumores triplo-negativos, sendo que os tumores luminais se dividem em luminais A ou B. Todos esses grupos, a avaliação deles, ele vai de acordo com o que o patologista acha na peça anatômica, para ver se aquele tumor, ele expressa receptores de estrogênio, receptores de progesterona, uma proteína chamada HER2, ou se ele não expressa nada disso nos casos dos triplo-negativos, que também tem um subtipo basal. Ou seja, esses quatro grupos que eu disse, são grupos heterogêneos, em que o patologista, olhando a peça anatômica que é retirada do tumor, faz alguns testes de imunohistoquímica para tentar subclassificar em grupos. A gente sabe que esses grupos, eles são heterogêneos. Então, hoje em dia, cada vez mais, a gente está selecionando e subdividindo esses grupos em subtipos genéticos moleculares, com análises mais detalhadas, porque isso é importante para a individualização terapêutica da doença. Ou seja, cada vez mais, a gente trata de forma individual uma doença heterogênea para tentar atingir melhores resultados. Então, basicamente, esses são os tipos principais de câncer de mama. Obviamente, as pessoas têm que entender que isso existe, mas quem vai realmente explicar para o paciente é o médico-oncologista, porque esses tratamentos, eles são diferentes cada vez mais, e por isso que a gente vem conseguindo cada vez mais curar a maioria dos casos, ou pelo menos dar muita qualidade de vida, porque a gente está entendendo muito melhor a doença nos últimos 15, 20 anos. O que pode causar o câncer de mama? É multifatorial. Hoje, no Brasil, neoplasia maligna, tumores malignos, câncer, passará doenças cardiovasculares até 2025, como principal causa de óbito no mundo. Ou seja, no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, câncer já é a principal causa de morte no mundo. Nos subdesenvolvidos, isso está, ou em desenvolvimento, isso está acontecendo, e isso se der a uma série de fatores. O primeiro deles é o envelhecimento da população. A população vive mais, e logo, há uma maior chance de um erro genético, uma mutação ao acaso da célula, e que é a base genética para o câncer. O segundo é uma epidemia gigantesca de obesidade no mundo. A população, ela está muito acima do peso, e você, o tecido gorduroso, ele produz estrogênio, o estradiol, que é o hormônio ativo, que aumenta a chance de mitose e divisão celular dos tecidos mamados. Então, obesidade tem uma forte associação com câncer. Tabagismo, etilismo, baixa atividade física e má alimentação também são fatores extremamente importantes. E associado a isso, 10 a 15% dos casos tem uma origem genética. Outras coisas que são importantes, a menarca precoce, ou seja, o início muito precoce da misturação, e menopausa tardia, também são fatores de risco para o câncer de mama. Por quê? Porque você fica mais tempo sobre a ação do estrogênio, desse hormônio. Pacientes que são nulíparas, ou seja, que nunca tiveram filhos, ou tem filhos mais tardes, também é um problema. Pacientes que amamentam menos, também é um fator de risco. Histórico familiar, também é um fator de risco. Então, vejam vocês, é um problema da mulher moderna, a população está envelhecendo mais, as mulheres estão tendo filho cada vez mais tardio, menos filhos, e menos tempo para amamentar. Ou seja, isso explica bastante a questão da epidemia de câncer no mundo. Quais são os grupos de risco para o câncer de mama? Bom, basicamente são esses grupos que eu falei, mas relembrando, existem diferentes associações entre esses grupos. Ou seja, a razão de risco, o quanto você ser obeso aumenta o risco. Então, ser obeso é um fator de risco, obeso ou sobrepeso é um fator de risco mais importante, ou seja, está mais associado a câncer de mama, por exemplo, do que o fato de você ter uma menstruação precoce, por exemplo, ou ter um só filho ao longo da sua vida, ou uma menopausa tardia. Por quê? Porque o obeso, ele é uma pessoa que tem uma inflamação crônica, o que aumenta a chance de um erro celular, uma divisão celular errada ao acaso, que no caso, leva ao câncer, é a base da cárcinogênese, né? E você tem uma disposição do estradiol exógeno, que está no tecido adiposo. Então, a obesidade é um forte fator de risco para câncer de mama, assim como a questão da história familiar. Pacientes que têm mães ou tias com câncer de mama têm um maior risco. A exposição hormonal ao longo do tempo, com o uso de anticoncepcional, tem também um risco, mas é pequeno, mas também está associado a esse fator de risco. E a história com genética, né? Familiares com histórico muito importante de câncer de mama em vários membros da família ou síndrome de câncer de mama e ovário, né? Que é aquela síndrome que a atriz Angelina Jolie, famosa, tem que é a síndrome BRCA. Então, esses são os principais fatores genéticos e epidemiológicos. Obesidade, envelhecimento e a questão da história familiar, que são grupos de risco que a gente tem que estar bem atentos. A alimentação interfere no aparecimento do câncer de mama? Sim, pode, mas mais de forma indireta. O que a gente sabe? Alimentação saudável, não existem alimentos exatamente que previnem a doença. A gente sabe que os alimentos ricos em antioxidantes, por exemplo, frutas vermelhas em si, ou verduras e legumes, eles diminuem o peso. E, consequentemente, indiretamente, esses alimentos, diminuindo o peso, você ter uma alimentação saudável, você diminui esse fator de risco, que é a obesidade, para o câncer de mama. Então, é um fator indireto. As associações específicas entre o alimento A, B ou C com a doença, não estão bem demonstradas. Por exemplo, carne vermelha. Não existe associação entre carne vermelha e câncer de mama. O que são associações fracas, ou seja, que podem ter algum tipo de viés relacionados a isso. Porque são os estudos que têm baixo poder estatístico. Então, o que a gente sabe, o que a gente orienta para os pacientes é, faça atividade física, tenha uma qualidade de vida boa, faça as coisas que você gosta de fazer, tenha uma alimentação saudável, porque isso ajuda a controlar o peso e evita aquele efeito sanfone, emagrece e engorda, emagrece e engorda. Isso é muito ruim para o organismo, eleva uma inflamação crônica, e essa inflamação está associada ao aumento de várias doenças, inclusive o câncer. A prática de atividades físicas interfere no aparecimento do câncer de mama? Sim, aí já é um fator, a atividade física já é um fator protetor um pouco mais importante que a própria alimentação. Porque além de reduzir indiretamente a obesidade, também a liberação de várias substâncias boas no organismo, eliminando as substâncias mais, controlando a atividade, o processo inflamatório crônico, porque você regula a liberação de insulina, enfim, outros fatores associados a isso, o metabolismo endócrino. O tecido de gordura é um grande órgão, ele produz muitas substâncias que geram inflamação. Inflamação está associado a dano do DNA, a erro celular na divisão celular. Toda vez que eu, mediante dieta, mediante alimentação antioxidante boa, de qualidade, e atividade física, eu estou controlando esses fatores de risco. Então, eu estou tendo uma menor chance diminuindo a minha incidência de neoplasia por causa de obesidade. Então, o sedentarismo, sim, é um fator de risco. Ele é menos importante que a obesidade, mas ele é um fator protetor. Então, quem pratica atividade física regular, no mínimo, 30 minutos por dia, cinco vezes na semana, tem um grau de proteção maior. Quais são os principais sintomas do câncer de mama? Essa pergunta é muito boa. Os sintomas, eles são, na sua grande maioria, os casos são assintomáticos. Por quê? Porque as mulheres hoje sofrem um grande programa de rastreamento, tanto com mamografia como ultrassom, que permite fazer diagnósticos cada vez mais precoces em tumores assintomáticos. Consequentemente, aumentam as chances de cura. Quando o paciente tem sintoma ou por uma doença mais agressiva, que cresce muito rápido, às vezes é comum o paciente chegar no consultório, doutor, eu fiz a mamografia no passado, mas tem tumores que crescem em um período de menos de um ano e nenhum rastreamento a 100%, você geralmente tem, ela sente uma massa, um caroço, um nódulo na região mamária, pode ter a saída de secreção pelo mamilo, como se fosse uma água de rocha, que a gente chama, não é leite, é como se fosse muito raramente sangue nessa região, aumento de linfonodo axilar ou supracabicular nessas regiões também pode ocorrer, e raramente dor e vermelhidão na pele. Isso ocorre quando a doença está em um estadiamento mais avançado no que tange a tamanho da doença, que é o T. Mas hoje, como eu disse, a maioria dos casos é assintomática ou muito pouco assintomática, porque nós fazemos o rastreamento populacional diagnóstico precoce. Como é feito o diagnóstico do câncer de mama? Como tudo em medicina, tudo começa com a história, a anamnese, o exame físico, você vai ter uma história, como eu disse, como essa, que é compatível, examinando a paciente, solicitando exames complementares, que são, no caso, principalmente mamografia e ultrassom, onde a gente vai avaliar a característica daquela lesão, se ela é esticulada, se é o tamanho que ela tem, como que é, se ela tem sombra acústica, se ela não tem, se ela tem uma vascularização diferenciada, enfim, se ela tem microclassificações, você tem uma série de critérios, tanto da mamografia como do ultrassom, que levam a uma maior suspensão. Isso chama-se BIHUDS, que é uma classificação onde a gente tem uma suspensão. A partir do BIHUDS 4, você tem a indicação formal de realizar uma biópsia. E essa biópsia geralmente pode ser esterotáxica, que é uma biópsia guiada, ou uma biópsia direta por mamotomia, que é um exame que se faz ali muito fácil no consultório com anestesia local. E aquilo gera um pedacinho de tecido que é analisado por um médico patologista, geralmente com experiência em biópsia de mama, e ele vai dizer se aquilo é uma lesão benigna da mama ou se é uma lesão maligna, baseado tanto no que ele acha no microscópio, como também nos exames de imunostroquímica para avaliar os receptores de estrogênio, progesterona, HER2 e KMAS7. São alguns marcadores que ele usa. Uma vez sendo feito o diagnóstico, aí sim, a paciente precisa de uma avaliação multidisciplinar. O tratamento do câncer mama envolve o oncologista clínico, o mastologista ou cirurgião oncológico, o radio-oncologista, nutricionista, psicólogo, cirurgião plástica, enfim, é um grande time para tomar a decisão no sequenciamento do tratamento. Isso é muito importante. O que é e como é realizado o estadiamento do câncer de mama? Bom, o que é estadiamento? Basicamente, a gente entender o quão avançada ou precoce é a doença. Ele envolve critérios clínicos, critérios do exame físico e critérios de imagem. O estadiamento do câncer de mama geralmente, inicialmente, é clínico. Quando o médico examina a mama da paciente, ele faz a palpação, ele mede o tumor com um paquímetro ou com uma fita métrica. Ele avalia se tem linfonodos dos dois lados, na região cercal e na região acima da clavícula, acima e abaixo da clavícula. E, com isso, ele tem uma ideia do T, que é o tamanho do tumor, o M, que é linfonodo, que é o gânglio, é o primeiro quartel general onde inflama caso a doença tente escapar daquele órgão da mama e o M, avaliação de metástases. Está indicado solicitar exames para câncer de mama a partir do estadiamento 2B, que é o mais consagrado. Então, aí sim você pede tomografias de tórax, abdômen, total e crânio e cintilografia óssea e exames de sangue para entender se essa doença está apenas na mama, se ela está, que é geralmente o estadio 1, se essa doença está cometendo o linfonodo gânglio, como eu expliquei, ou se ela está fora da mama já em outro órgão, que aí sim é o estadiamento 4. Então, o estadiamento vai de 1 a 4, vai depender da localização se há ou não doença fora da mama e isso altera o tratamento. Os casos iniciais, geralmente, dependendo do tipo, do subtipo imunistoquímico e enfim, geralmente, o tratamento inicial geralmente é a cirurgia, mas pode começar com quimioterapia. Casos mais localmente avançados, geralmente, começam com a quimioterapia pré-operatória e depois faz-se uma cirurgia, uma cirurgia menor, concomitantemente radioterapia e talvez hormonioterapia e casos mais avançados, geralmente, o tratamento inicial começa com quimioterapia e imunobiológicos, podendo ser usado radioterapia e cirurgia em algum momento do processo. Então, o estadiamento é um guia para informação diagnóstica, prognóstica e terapêutica, ou seja, ele nos auxilia nos próximos passos. é possível prevenir o câncer de mama? Sim, sim, é possível prevenir o câncer de mama. Basicamente, o que está ao nosso alcance, ao alcance do paciente. Controlar o peso, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, entender e conversar com a família, o histórico familiar, às vezes, as famílias ficam preocupadas, eu não vou falar sobre isso, aquela doença, enfim. Tem que entender, porque se eu tenho um histórico familiar na família, eu tenho que entender, ver quais são, explicar isso para o médico, porque pode mudar a idade para início dos exames. Por exemplo, se uma família tem um risco genético maior, ela tem que fazer um segmento dentro de um serviço, seja do SUS ou privado, com experiência, talvez passar pelo oncogeneticista, às vezes, até a indicação de fazer uma cirurgia profilática da mama e do ovário, por exemplo, no caso da Angelina Jolie. Então, é importante entender o histórico. Então, sim, tem prevenção, tem rastreamento que gera diagnóstico precoce e quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, por isso, é importante a mulher estar empoderada dessas informações, entender o quanto é importante ela ter ciência, que depende muito dela também, e estar atenta a todo o histórico familiar. Existe uma idade certa para fazer a mamografia? Geralmente, a sociedade americana, a sociedade brasileira de mastologia e oncologia clínica, advogam que 40 anos é a idade ideal para o início do rastreamento com mamografia. Porém, o ultrassom, o exame fácil, também deve ser iniciado antes, com 30 anos. E aí vai depender, claro, do histórico familiar de cada um, para ver se a gente faz um pouco mais precoce ou não, mas geralmente são essas faixas etárias para o diagnóstico e rastreamento precoce do câncer de mama. Quais são os principais tratamentos do câncer de mama? O tratamento é multidisciplinar. O importante é que o médico que é paciente ou o paciente passe por todos os especialistas, o ideal seria antes de começar qualquer tratamento, às vezes a gente sabe que é difícil, mas pelo menos que o médico que a viu tenha discutido com os demais. Então, oncologista clínico, mastologista, cirurgião oncológico, radiooncologista ou radioterapeuta, é a mesma coisa, cirurgião plástico e toda a equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, enfim, toda a equipe necessária para dar o suporte, porque não é fácil. A gente sabe que é um tratamento que gera muita ansiedade para o diagnóstico, gera ansiedade para pacientes, para os familiares, geralmente pacientes jovens, inclusive, às vezes, paciente jovem em idade fértil tem que passar, inclusive, com um médico responsável pela parte de fertilização, às vezes o paciente quer ter filho e a quimioterapia aumenta a chance de infertilidade, então isso também tem que ser conversado e vai depender do estadiamento. Geralmente, estadiamentos mais precoces, onde a doença está mais localizada na mama, dependendo do subtipo do tumor, que a gente falou lá no começo, começa-se por cirurgia e depois, caso haja necessidade, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Cada vez mais a cirurgia do câncer de mama, ela é menos agressiva. Antigamente, se fazia a retirada total da mama, a mastectomia total e hoje, a grande maioria dos casos, a gente faz uma retirada parcial da mama, que é a quadrantectomia, também com a avaliação de simetria, enfim, de beleza da mama, claro, sempre priorizando a parte oncológica e também podendo ser feita reconstruções mamárias ou com tecido ou com prótese, também no primeiro ato cirúrgico. Então, hoje, o tratamento avançou muito e a gente consegue levar a qualidade para esses pacientes. O que é a mastectomia e quando ela é necessária? Mastectomia, ela é uma cirurgia de retirada total da mama, de toda a glândula mamária, todo o tecido, algumas vezes tirando uma parte do músculo peitoral e ela é necessária em casos mais avançados. Ou aquele tumor com crescimento rápido a cada paciente que não fez o rastreamento e infelizmente fez um diagnóstico da doença mais avançada na região da mama. Com isso, é necessário geralmente uma retirada total do tecido mamário, da glândula, da mama em si e muitas vezes também é necessário o esvaziamento da axila. cada vez menos a gente tem usado essa intervenção porque o tratamento pré-operatório, o tratamento sistêmico, ele entra mais precocemente para combater possíveis células malignas que estejam circulando no organismo daquela mulher ou daquele homem portador do câncer de mama e também fazendo uma redução da lesão inicial. a gente sabe que pacientes que tem uma lesão inicial grande, por exemplo, um tumor sadiamento 3 que fazem quimioterapia pré-operatória e que o tumor desaparece, isso acontece, não é infrequente, tem um prognóstico tão bom quanto aqueles que tinham só uma lesãozinha pequena no início do tratamento. Então, a quimioterapia pré-operatória também nos dá uma formação prognóstica e se você tem uma redução muito grande, às vezes você consegue poupar aquela paciente de uma mastectomia. Ainda é um tratamento realizado, mas cada vez menos, porque o tratamento sistêmico e as opções estão melhorando muito e a gente consegue o mesmo resultado oncológico. Entretanto, aquelas pacientes que realmente precisam da mastectomia podem ter a sua mama refeita no mesmo ato cirúrgico, com a colocação de uma prótese. qual é a importância da conscientização sobre o câncer de mama? Hoje se fala muito de empoderamento feminino, e vamos falar dos homens também, que apesar de ser mais raro, mas focando nas mulheres, a mulher tem que entender que o câncer de mama é uma doença heterogênea, complexa, com vários fatores de risco, tanto fatores epidemiológicos, fatores alimentares, enfim, higiênicos, dietéticos, como fatores genéticos. Importante que ela entenda e haja ativamente no processo de prevenção e que ela encoraje as suas amigas, as suas colegas de trabalho, enfim, a realmente estar fazendo o rastreamento. Então, entender o seu histórico familiar, fazer atividade física, alimentação saudável, controle de peso, não fumar e beber com moderação, porque isso gera uma grande onda positiva das pessoas tentando gerar informação para os seus colegas, quanto mais informação, menos medo aquelas mulheres têm em relação ao câncer de mama, quanto mais esclarecidas elas vão buscar o auxílio ideal, então é fundamental do ponto de vista de saúde populacional, que isso seja amplamente discutido, não só no outubro rosa. Isso tem que ser câncer de mama, câncer tem que ser discutido o ano inteiro, principalmente câncer de mama, que é o principal câncer em mulheres, a gente tem que estar muito atento para que as nossas mulheres tenham uma saúde adequada, com qualidade de vida e que possam seguir em frente caso sejam diagnosticadas com a doença. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.